Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudia Velasco se apresentando pra mais um Passo a Passo. Turma, fiz uma bolsa, que foi a bolsa anterior, e como eu comecei aqui do centro, então o detalhe mais bonito ficou aqui no meio. Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer o patchwork crazy, dividir a manta no meio, que tá aqui, aí esse meio eu dividi aqui no meio de novo, tá aqui, e aqui dividi o meio. Pra quê? Pra que o bonito fique aqui, ó, nessas duas centrais aqui, e não fique só reto aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Aqui, ó, tá vendo? O bonito mesmo ficou aqui embaixo, ó, tá? Então eu vou fazer esse pedaço aqui e aqui, tá? E aqui ficou muito reto, tá vendo? Não ficou muitos pedacinhos, ó, aí, porque eu comecei aqui de baixo. Então vamos lá. Essa bolsa aqui, gente, vou fazer o patchwork crazy, vou deixar o vídeo aí de como é que faz o patchwork crazy, pra gente não perder muito tempo com esse vídeo aqui, tá? Só pra dar a iniciação pra vocês. Aqui a gente coloca um pedaço pequeno, qualquer pedaço, e a gente vai emendando em sentido horário. Sempre em sentido horário, tá? Eu tô tentando fazer isso aqui, mas não sei se vai dar certo, não. Acho que eu vou ter que cortar aqui. Ah, não, não vou começar aqui, não, gente, vou começar aqui. Vou começar aqui, e vou começar aqui. Aqui é apenas o limite, tá? Pra eu achar essa metade aqui. Então eu vou começar aqui, até aqui, e aqui, até aqui. Turma, deixa de compartilhar, se inscrever, dá like, gente, faz comentário aí pro meu canal conseguir se alavancar aí. Vamos lá, dá uma força, tá bom? E não deixa de me seguir nas minhas redes sociais, tá tudo aqui embaixo, tá bom? Bem, turma, ó, como eu tô fazendo esse modelo aqui em primeira vez, então a gente já depara já com os problemas. O que que aconteceu? Eu vim fazendo, ó, tá vendo? Se você preferir, gente, corta a manta no meio pra você fazer e ficar o negócio certinho. Mas eu não quis cortar a manta no meio, eu quis fazer ela inteira. Então o que que aconteceu? Aqui, ó, onde é o meio, vai sofrer uma emenda. Já cortei aqui o tecido, vou vir aqui, ó, e colocar uma emenda aqui, que vai ser o fundo da bolsa. Ó, vai ficar assim, ó, como se fosse uma divisão. Mas se você preferir, você corta a minha metragem pra cá mesmo, a minha metragem pra lá, faz esse quilte, faz esse, e depois você emenda a bolsa no final das contas. Tá bom? Então vamos lá. Já fiz aqui, vou colocar essa emenda aqui no meio, tá? Porque aqui tá a minha marcação. Ó, aqui, ó, minha marcação aqui. Então vou colocar aqui, ó, minha faixa aqui, e vou acertar pelo lado de cá, ó. Botar a manta certinho aqui, ó. Ver certinho e acertar aqui, tá certo? Pronto, turma, ó. Acertei. Ficou com 38 por... 77, tá? Esse é o tamanho que ficou. Coloquei a faixa aqui no meio, tá vendo? Coloquei a faixa aqui no meio. Fiz uma faixa, gente, de 7 centímetros. Aí dobrei no meio, depois peguei uma ponta aqui, ó, assim, ó. Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz, ó. Uma faixa de 7 centímetros, aí fui, dobrei no meio, bati o ferro, vim aqui, ó. Fechei aqui igual como se fosse o viés. Aí vim aqui, essa marcação aqui, com a linha que tava aqui, eu coloquei aqui certinho aqui, ó. E passei aqui uma costura aqui e uma costura aqui. Tem 27 de cabeça nenhum, né, gente? Pra colocar essa faixazinha aqui. Por quê? Porque ela vai ficar bem no meio aqui, ó, ó. Bem no centro aqui, ó, da bolsa. Tá? Coloquei esse patchwork aqui, é um tecido já patchwork. Pode colocar qualquer cor, gente. Isso aqui é... Ninho de uma gafa-gafa, tá? Agora eu vou fazer a alça. Vou fazer uma alça, gente, forrada. É... Vou mostrar pra vocês como é que se forra uma alça. Rapidinho, ó. Assim. Vapte-vupte. Essa alça aqui é de algodão. Tá vendo? Não vou botar uma alça dessa aqui pra estragar a bolsa, né? Então vou forrar essa alça aqui com o tecido estampado que eu tenho aqui. Que ele é muito, muito bonito. Aqui, ó. Ele é dessa cor aqui, ó. Tá vendo? Ele tem todas as cores que tem aqui, ó. Então eu vou forrar essa alça aqui, ó. Tá bom? Duas alças, gente. De 70 centímetros. Pode fazer 70, 75, aí depende, tá? Certinha. Tecido aqui, gente, eu cortei com a largura do tecido que tem 1,40m, ó. Como tem que sobrar um pedacinho pra cada lado, pra gente poder fazer o acabamento nas pontas, tá? Então tá aqui, tá cortado aqui, certinho aqui, ó. Um pra cada faixa. Tem que ficar um pouquinho maior pra gente poder fazer o acabamento, tá? Não pode ser o mesmo tamanho da faixa. Vamos pegar aqui o tecido, ó. Dobrar no meio uma vez, ó. Dobrou ele no meio? Tô dobrando até aqui embaixo, gente. Mas é apenas por dobrar mesmo, tá? Não tem necessidade, não. Dobrei aqui, vou dobrar de novo, ó. Ó. Tá? Tem que ficar certinho, gente. Nem tanto lá, nem tanto cá. Aí você vai vir com a... Com a alça, colocar aqui, ó. Certinho aqui. E fazer uma costura aqui. Nem lá, nem cá, gente. Que aqui não pode ficar muito grosso, tá? Você faz uma costurinha aqui, ó. Porque a alça já tá no tamanho. Se você ficar cortando aqui, a alça não vai ficar no tamanho. Quando você colocar na bolsa, vai dar burro com 30. Então vamos passar uma costura aqui, ó. Costura passada. Agora nós vamos aqui, ó. Desdobrar aqui uma vez. Ó. Uma vez. Temos que empurrar essa costura direitinho aqui pra dentro, gente. Tá? Aqui não pode ficar tão grosso, porque você sabe que isso vai na bolsa. Fez uma vez? Vai fazer de novo. Ó. Ó. Agora você vai fazer de novo. E empurrar aqui a costura, ó. Por isso que aquele pedacinho, gente, não pode ficar muito grosso. Fez isso, gente. Ó. Como é que vai casar aqui, ó. Certinho. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aí, o que que você vai fazer? Você vai pro ferro. Vai bater aqui essa costura. Ó. Tá? Acertando ela aqui certinha. E vai passar um pontinho aqui e um pontinho aqui. E a alça vai tá prontinha. Aí, ó. Tá certo? Já volto. Já dobrei tudo, gente. Agora, aqui no final, ó. Corta um pedacinho. Você vai dobrar pra dentro, ó. E finalizar. Aqui, ó. Tá? Agora passa a costura. Bem, turma. Cortei aqui o tecido pro forro da bolsa. Um pouquinho maior, tá? Fiz um bolso, gente. Esse bolsinho aqui, ó. Só você dobrar o tecido no meio, gente. Não tem bicho certo de cabeça, não, tá? Faz o tamanho que você quiser. Esse ficou com 12 por 20. Tá? Marquei aqui o meio do tecido. Vou marcar aqui o meio, aqui, ó. E vou colocar esse bolsinho aqui, mais ou menos, ó. Tá? E, gente, seu olhômetro, tá? Não tô fazendo medida, assim, certinha, não. Porque aqui não tem necessidade dessa medida certinha, não. Ó. Um pequeno bolsinho dentro. Um tecido dobrado. Agora, eu vou passar aqui, ó. Retrocesso aqui em cima. E vou fechar aqui o bolsinho. Tá? Passei antes um pontinho aqui. Se você quiser, pode botar um viés aqui. Mas não tem necessidade. Tá? Aí, agora, a gente vai passar um pontinho aqui pra segurar esse bolso. Pronto. Já coloquei. Bolsinho aqui. Agora aqui, gente, ó. Avesso com avesso. Gente, se essa manta fosse R2, seria melhor. Que agora é só chegar aqui e passar. Como ela não é R2, eu vou colocar um pouquinho de cola temporária, tá? Pra quê? Pra eu poder esticar esse tecido aqui e fazer uma costura de segurança aqui em volta. Aqui, ó. Cola temporária. Se fosse R2, era só ir pro ferro e chamar a mão. Então, como não é, mas não vou botar muito não. É só pra dar uma ajudinha aqui, ó. Pro tecido não ficar viajando aqui, ó. Ó. Certo? Sempre do meio pras pontas, tá, gente? Ó. Puxar o tecido assim, ó. Quando você usar cola. Ó. Verifica aqui se tá sobrando pedacinho de cada lado. Agora, vamos passar uma costura de segurança aqui na lateral. Aí, gente, ó. Coloquei. Tá? Aqui, ó. Cuidado, gente, pra não botar o bolso de cabeça pra baixo. Tá? Já coloquei aqui, tudo certinho. Bonitinho. Agora, gente, vou colocar o... As alças. Aqui, ó. Vou colocar as alças e colocar o zíper. Vou colocar aqui o zíper preto a metro, tá? Aqui, gente, ó. Lado do zíper com os dentinhos para baixo. Ó. Aqui, ó. Os dentinhos para baixo. Antes de colocar o zíper, gente, nós vamos colocar a alça. Já ia esquecer da alça, tá vendo? Você vai marcar oito centímetros. Daqui pra cá, ó. Oito centímetros. Tá? E daqui pra cá, oito centímetros. Porque nós vamos colocar a alça aqui, ó. Na parte de dentro, ó. Aqui, ó. Parte de dentro. Se for parte de fora, gente, vai ficar muito na beirada. Então, tem que ser na parte de dentro, ó. Parte de dentro aqui, ó. O que você fizer desse lado, você vai fazer do outro. Marca oito centímetros. Aí, vem aqui. Passa uma costurinha de segurança aqui. E uma costurinha de segurança aqui. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Me seguir nas redes sociais. E eu tô chegando com novidade, hein, gente? Segura aí, que em breve vocês já vão saber. Quem está na minha rede social já sabe das novidades que eu tô chegando. E eu vou começar junto com vocês, hein? Vai ser o meu início na sublimação. Tô começando nisso. E quem quiser entrar nessa jogada comigo, é só me acompanhar. Que eu vou aprender e vou passando todas as minhas dificuldades pra vocês, hein? Bem, gente. Vamos lá agora botar o fecho, ó. Dentinho pra baixo. Ó. E a parte do tecido pra cima. Vamos prender aqui esse zíper aqui. Ó. Sobrando, tá, gente? Porque a gente precisa enfiar o cursor. Então, tem que sobrar um pedacinho pra cada lado, tá? Pra ele também não se perder. Ó. Vou passar aqui, ó. A costura aqui. Bem, turma, coloquei. Agora eu vou vir aqui, ó. Com o viés preto. Porque se eu dobrar isso aqui pra dentro, gente, vai ficar isso aqui, ó, feio. Tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Puxo aqui. Pra ficar bem fininho. E ficar um acabamento bonitinho, ó. Puxar aqui. E vou colocar aqui, ó. Aqui. Porque quando eu fizer assim, ó. Aqui, ó. Coloco aqui. Quando eu fizer assim, vai ficar um acabamento bonitinho. Tá vendo? Então, vou colocar aqui na extensão desse lado e do outro. Pronto, gente. Aí, ó. Bati a costura já. Aí, prendeu aqui, ó. Tá vendo? Aí, fica esse acabamento assim por dentro, ó. Ó. Tá? Não fica aqueles fiapos aparecendo aqui. Agora, vou botar o cursor. Aqui, ó. Você mede aqui, ó. Que um lado tem que ficar certinho junto com o outro. Ó. Prende aqui bem preso. Aqui, ó. Pra ele não escapulir na hora que você for colocar o cursor. Ó. Um lado aqui tem que ser um pouquinho mais curto que o outro. Tá? Pra você poder encaixar. Ó. Tem que tá certinho aqui, hein? Aí, você vai colocar aqui. Ó. Agora, a gente vê se tá certinho. Ó. Aqui, ó. Tá certinho, tá? Aí, você passa. Vem com ele de novo, ó. Pra ele ficar bem no meio. Aí. Pronto. Aí, você deixa ele aqui no meio. Tá certo? Tá certo? Vamos agora. Vou passar aqui, gente. Uma costura de segurança pra ele não fugir aqui. E outra costura de segurança aqui, ó. Tá? Pra ele também não fugir. Bem, turma. Esse acabamento aqui, ó. Conforme vocês podem ver. Tá feio, né? Isso ficar pelo lado de dentro. O que que a gente vai fazer? Colocar também um viés aqui, gente. Gente, você pode colocar um viés preto. Você pode colocar um viés desse tecido aqui. Da cor do tecido. Aí, é com vocês. Tá? Só que você não vai vir até aqui embaixo. Você vai vir só até aqui. Porque aqui, ó. Eu já fiz uma caixinha de leite. Tá vendo? De 5 centímetros. Tanto de um lado quanto do outro. Ó. Caixinha de leite. Então, nós só vamos até aqui com acabamento. Porque aqui a gente vai virar assim. Então, não precisa vir pra cá. Porque esse tecido aqui a gente vai cortar. Tá? Então, vou botar aqui um viés aqui. E um viés aqui. E já vou, gente, ó. Costurar a caixinha de leite também, ó. O que que eu faço? Eu empurro aqui, ó. Tudo aqui bem pra dentro. E vou puxar aqui, ó. A caixinha de leite. Aqui, ó. Ó. E vou passar aqui a costura aqui em cima. Com retrocesso nas pontas, tá? O que eu fizer desse lado, eu faço desse. Gente, aí, ó. Coloquei aqui. Fiz. Fiz o acabamento. Tá? Igual que eu fiz aqui, ó. A bolsa já está com o acabamento pelo lado de dentro. Agora, gente, é só correr pro abraço. E ver como ficou esse fundo. Ó. Aí. Aí, gente. Olha só que fundo lindinho. Sem costura. Tá vendo? Ó. Aí. Ó. O que vocês acharam? Coloca aí se vocês gostaram dessa bolsa. Tem que passar aqui, ó. O ferro pra tirar a canetinha que apaga. Aí. Ó. Aí, gente. Gostaram, não gostaram da minha bolsa? Ó. Aqui, caixinha de leite. Linda, né? É isso aí. Depois eu mostro ela inteira pra vocês. Tá certo? Então, vou ficando por aqui, gente. Beijo no coração, hein? E aí, gostaram do passo a passo? Viu como é que a gente inventa as coisas da cachola, assim, de repente? Tô filmando aqui da loja, tá, gente? Tô filmando de casa, não. Tá aqui da loja. Por isso tá esse monte de coisa aqui. Porque eu tô na loja. Vamos agora o que interessa? Então, vem pra cá, pro ateliê. Cláudio Velasco. Se inscreve aqui, tá? Diz se você gostou, se você não gostou. O que você quer que eu faço pra você, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo, ó. No coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.